Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre alimentação para o controle da hipertensão. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Renata Gildci de Oliveira Lewis. Ela é nutricionista, está aqui para esclarecer as nossas dúvidas, bastante coisa para a gente aprender sobre o tema. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre alimentação para o controle da hipertensão. Super importante esse tema, primeiro porque ter uma alimentação saudável é importante para qualquer pessoa. Quando se tem uma situação diferente, a atenção deve ser maior ainda, né? Você sabe que sempre pode sugerir temas aqui para o Consulta ao Doutor. Corre lá para a nossa página do Facebook, facebook.com barra consulta ao doutor. Todos os dias é um canal de comunicação que a gente tem, sugira seus temas, aproveite e faça suas perguntas também, que a gente sempre traz um especialista para falar sobre o assunto. Importante lembrar que você também pode entrar na minha página do Facebook, facebook.com barra Denise Luke. Também dá seu curtir lá, compartilhe com seus amigos e familiares para que a gente possa interagir, trocar essas mensagens e, claro, crescer, né? Então, quando a gente troca essas experiências e o programa é excelente porque a gente consegue trazer várias perguntas de telespectadores e situações diferentes, a gente consegue fazer com que o programa seja fantástico. Então, você que está em casa, mantenha contato aqui conosco sempre. Hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a doutora Renata Gilts de Oliveira Lius, ela é nutricionista. Doutora, obrigada por ter vindo, é sempre um prazer te receber aqui. Ah, obrigada, a gente estava com saudade. Obrigada, Denise. Bom começar o ano falando sobre alimentação, né? E hoje a gente traz uma situação, a gente já falou sobre obesidade, né? Isso. A gente já falou sobre diabetes, hoje a gente traz a hipertensão aqui. Faz parte desse pacote todo, né? De doenças crônicas. Então, acho que também é uma continuidade do que a gente trouxe até agora, falar um pouquinho do sódio, né? Dessa toda a questão metabólica aí pro paciente. Pra começar, explica um pouquinho pra gente o que é hipertensão. Tá. Então, hipertensão, ela é uma situação crônica que acontece quando a pessoa tem alguns fatores de risco. Então, ou ela tem excesso de peso, é idosa, tem familiares com hipertensão. E aí o que acaba acontecendo? As paredes das artérias, elas vão ficando menos elásticas, elas vão ficando mais resistentes. E aí o coração, ele tem que fazer um esforço extra pra bombear o sangue ao longo de todo o corpo. Então, isso pode causar uma série de problemas em vários órgãos, né? Enfim, desde rim, olhos, enfim. Infarte, derrame, que são os mais comuns e é super um problema pra pessoa. É uma doença silenciosa, né? Exatamente. Não dói, não... Às vezes as pessoas falam, ah, minha pressão é ótima, eu não sinto nada. Faz quanto tempo você não faz isso? Mas nunca mediu, não tá acostumado a fazer um acompanhamento disso, né? Às vezes a pessoa, ah, medi há dois anos. As coisas mudam, então precisa ter um acompanhamento mais constante disso também. Tá. Observar os mínimos detalhes, né? Os especialistas vêm e sempre falam assim. Observe os mínimos detalhes. As mudanças do seu corpo, às vezes você ganhou peso, então as coisas mudam, a dieta muda, às vezes você praticava bastante atividade física, parou de fazer. Até pra hipertensão a atividade física vai fazer a diferença. Demais, demais. Essa pessoa que faz exercícios regularmente, faz a sua caminhada, muitas vezes ela consegue ter um controle aí da pressão, mesmo sem remédio. Agora, doutora, o sal está nas nossas vidas, né? E ele tem uma presença importante, né? O sal, além de toda a questão de realçar o sabor dos alimentos e tudo isso, ele é o grande conservador dos alimentos, né? Então, desde a antiguidade ele vem sendo utilizado como conservante, porque o alimento, quando ele é salgado, ele se torna indisponível para bactérias e tal, então é um conservante muito importante. Então, não estraga. O que tem muito sal, não estraga. Geralmente, coisas muito salgadas, elas têm uma vida de prateleira maior. Então, é uma coisa que ao longo aí da história da alimentação foi sendo muito útil. É que hoje o acesso que a gente tem às coisas salgadas é muito maior do que era antes, né? Os embutidos, enlatados. Os embutidos, enlatados, produtos processados. Hoje se fala muito do produto ultraprocessado, né? Que é aquele que tem uma série de aditivos, de conservantes. Então, esses produtos, com certeza, eles contribuem para aumentar o nosso consumo de sódio, que vai aumentando cada vez mais, né? Eu trouxe até algumas... Isso, isso é legal, né? Uns dados aqui para vocês. E quando a gente fala de sal, é complicado quanto de sal que a gente coloca na comida, né? Isso. A gente sempre fala que põe pouco, né? Todo mundo fala, ah, eu uso bem pouquinho o sal e tudo mais. Quando a gente come em outro lugar, a gente percebe se na nossa casa a comida tem menos sal ou... Ou não. Ou não, né? Mas olha que interessante, olha aqui, meninas, o que tem aqui em cima desta mesa, olha. Tem uma colherinha de sal aqui. Uma colherinha de sal. Quem vem mostrar aqui em cima desta mesa, olha só. Uma colherinha de sal. E isso, você vai fazer, dependendo da quantidade, o arroz que você vai fazer, o feijão que você vai fazer. E olha só, um grama de sal de cozinha contém 400 miligramas, é isso? De cloreto? De sódio, não, de sódio. Olha, vou pegar aqui, ó. Então, o sal de cozinha, ele é uma combinação de cloreto e sódio. Então, o que faz mal para a pressão é o sódio. Ah, o que faz mal para a pressão. Então, quando você consome um grama de sal de cozinha, você não está consumindo só sódio. Você está consumindo cloreto e sódio. Então, nessa quantidade que eu coloquei aí, que é mais ou menos meia colher de café de sal, você tem aí 400 miligramas de sódio. Então, parece muito, mas não é não. Até para a gente ver. Então, o que acaba acontecendo? A recomendação de sal seria o uso de 5 gramas de sal de cozinha por dia, por pessoa. Tá. E a população brasileira, através de vários estudos, tem saído, a partir de 2014, a gente começou a ter uma estratégia de redução de sódio. Então, a gente sabe que hoje a população brasileira consome 12 gramas de sal de cozinha por dia, que é mais que o dobro. Era para ser 5, a gente consome 12 ou mais. Isso, alguns estudos dizem que vai de 12 a 17, porque algumas pessoas, elas não consomem tantos alimentos industrializados. Então, em média, o brasileiro usa 12 gramas de sal por dia. Mas uma pessoa que tem muito hábito de consumir salgadinhos, biscoitos prontos, muitos embutidos, o limite, geralmente, da dieta do brasileiro é 17 gramas. É porque a gente vai descobrir que não é só o sal que a gente coloca, adiciona no alimento, né? O molho, que você vai fazer o seu molho, que não é o molho do tomate, é aquele que vem no saquinho ou no sachezinho, na embalagem, né? Na caixinha. Ele tem sódio. Se você olhar os produtos, o sódio, ele é o último item dos rótulos de alimentos. Se você olhar, você vai perceber que, assim, a grande maioria dos alimentos tem sódio. O grande problema das pessoas é que elas não sabem o que significa o alimento rico em sódio. Por isso que eu trouxe esse papel bem grande aqui, que ele mostra o que significa o alimento rico em sódio. O alimento, ele é rico em sódio quando ele tem mais do que 140 miligramas de sódio por porção. Mas vale o que está escrito lá na porção do... Vale. Da embalagem? Vale. Porque cada um tem uma porção. Sim, é que os produtos, eles são sempre fiscalizados pela Anvisa, produtos de marcas mais reconhecidas, eles precisam ter uma correspondência do que a embalagem diz. Claro que um produto mais desconhecido, enfim, que não tem um comprometimento assim, nem sempre dá para confiar. Mas esses produtos de marcas mais reconhecidas e que são supervisionados, realmente eles acabam tendo a indicação da porção. Quem indica a porção é o fabricante. Tá? Então, por porção, o alimento que tem mais do que 140 miligramas, ele é um alimento considerado rico em sódio. Tá, agora, sódio, quando ele é combinado com outros elementos, ele pode se tornar menos ruim, menos prejudicial? Na verdade, não é quando ele é combinado. Quando você tem a possibilidade de utilizar outras substâncias para diminuir o teor de sódio... É melhor. É melhor. Então, por exemplo, o Sallite, que algumas pessoas consomem, conhecem, ele é um produto que tem uma combinação de sódio e potássio. Então, se você não tem insuficiência renal, alguma coisa que impeça o consumo do potássio, o ideal é que você faça uso desse produto, porque ele tem o potássio para diminuir a quantidade de sódio. Então, ajuda. O Sallite é algo que valeria a pena a gente investir? Vale a pena, vale bastante a pena. Vale a pena, desde que você não utilize em maior quantidade, porque ele não salga do mesmo jeito. Entendi. Você vai substituir e utilizar na mesma proporção. Você tem que ter noção de quanto você colocaria, porque muitas pessoas, elas vão colocando sal aleatoriamente, pitadas e tal, e experimenta ver quanto está bom. O Sallite, ele não salga tanto. A gente pega, às vezes, com a mão e aí você fica sem medida. Exatamente, por isso que é legal você ter, usar uma colher medida, alguma coisa, para saber de onde você está partindo, para fazer a redução. Então, o Sallite você tem que utilizar a mesma quantidade que você usaria, porque senão não adianta. Você usando mais, a proporção fica alterada. E sal marinho, sal do Himalaia. Isso. Estou anotando isso daqui que eu vou perguntar tudo. Vamos falar do sal marinho? Vamos lá. A gente pode ir para lá? Levantar e mostrar? Porque a Renata trouxe várias coisas, vários itens aqui para a gente. Ela trouxe alguns produtos. Para a gente mostrar. Na verdade, eu trouxe esse, que é um produtinho que está sendo muito utilizado agora, que é a flor de sal. Ah, legal. Então, assim, é um sal... O que que significa? O que que significa flor de sal? Isso, é um tipo de sal que ele é extraído de forma mais periférica, né? Assim, é como se fossem coágulos aí de sal. Só que eles não têm redução de sódio. Esse, em especial, não tem redução de sódio. Então, às vezes, a pessoa investe até um dinheiro, eles são caros. E, realmente, esse tipo não tem nenhum tipo de redução. Já o sal rosa, sal do Himalaya, eles têm uma redução, tá? A mesma proporção aí, que teria 400 miligramas por um grama, no sal do Himalaya, sal do Peru, ele tem em torno de 230. Porém, eu sempre gosto... Eu não indico isso para os meus pacientes. Por quê? O sal, se você olhar... Eu vou mostrar aqui na mão. Esse aí não é refinado, né? Isso, ele é menos refinado, ele tem mais minerais, vitaminas. E, se vocês puderem observar, o grânulo desse sal, ele é um grânulo maior do que o do sal de cozinha convencional. Então, o impacto que isso dá na língua é um impacto menor. Então, você coloca mais. Até para fazer churrasco... Você acaba perdendo a medida ali da... Exatamente. Você acaba perdendo a noção porque ele não impacta a sua língua da mesma maneira. Então, uma coisa muito importante... Às vezes, o sal fino, mesmo para o churrasco... Ah, mas é refinado, não tem minerais, nada disso. Pois é, só que muitas vezes você usa uma quantidade menor. Então, o sal light é aquele que eu acabo indicando. Esses outros tipos, eles são interessantes porque eles têm minerais, eles têm magnésio, potássio. Você acha que, então, para um primeiro... Para uma tentativa aí de reeducar o paladar, o sal light vai ser interessante. É bem interessante. Mas, para quem já está acostumado, de repente, a utilizar muito menos sal, já sabe a quantidade... Quantidade. Pode até investir nesse sal do Himalaia, por exemplo. Pode investir. É que ele é bem mais caro. Ele é mais caro. E não é esse milagre que, muitas vezes, dá essa ideia. Porque ele também tem um grânulo maior, ele também dá um impacto menor na língua. Mas você consegue agregar mais minerais ao produto. Então, é legal, porque ele tem magnésio, potássio. Então, ele é interessante, ele é menos refinado. Mas ele não pode ser considerado um substituto que você use em maior quantidade. Você sempre tem que ter como objetivo reduzir a quantidade. Isso é muito importante. Agora, para começar, você que está em casa, se pergunta... Ai, doutora, é verdade. Eu pego com a mão uma pitadinha ali de sal para fazer o arroz, o feijão, temperar o bife, a carne, o frango. Então, a partir de hoje, a gente já aprendeu. Eu também vou fazer isso lá em casa. Pegar uma colherzinha de medida. Começa medindo, porque aí você começa a saber quanto você está usando num primeiro momento. E aí, depois, você faz a opção de reduzir. Como você reduz sódio? Utilizando estratégias gastronômicas. A primeira estratégia, que é importante para quem está acostumado a consumir muito sal, é tirar o sal da mesa mesmo. Sem dúvida. Porque isso é muito... A gente está falando aqui... Isso é fundamental. O saleiro de mesa, ele é um crime. Tem que tirar. Tem que tirar. O ideal é tirar. Porque quando você coloca, você já está colocando o sal numa comida que já estava salgada. Por exemplo, aquele envelopinho de sal, que muitas vezes a gente encontra no restaurante, muitas vezes a gente nem gosta. Ah, porque limita muito. Mas, pelo menos, lá você sabe quanto tem. Lá tem um grama de sal de cozinha. Então, se você colocar aquele sal inteiro, você já sabe que um grama a mais você já colocou. Então, é uma maneira também de você medir a quantidade. Às vezes, em vez de deixar o saleiro à disposição, compra essas embalagens individuais que você vai ter um controle maior. Deixa eu aproveitar e perguntar aqui para a nossa nutricionista, que também sabe tudo da gastronomia e trabalha nessa área também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que a gente consegue agregar, para tirar o sal? Isso. Colocar mais cebola é melhor? Sem dúvida. Mais alho. Mais alho. A gente chama de sal de ervas, né? Então, você pode pegar quatro partes de ervas desidratadas. Então, tomilho, sálvia, o que você gosta, né? Alecrim, manjericão. E colocar três partes de ervas e uma parte de sal. Coloca num pote e coloca na comida a mesma quantidade que você colocaria de sal. Excelente. Você consegue agregar de outra forma o sabor. Exatamente. Então, mesmo para uma pessoa que precisa reduzir totalmente o sal da comida, deixando quantidades bem pequenas, a gente indica esses temperos naturais. E os desidratados, eles são bons, porque eles têm uma durabilidade interessante. E, lógico, o alho, cebola, salsinha, tudo isso também agrega sabor. Aí, lá em casa, tem também aquele molhinho de alho. Ali também tem sódio? Então, às vezes tem, às vezes não. Isso é uma coisa... O ideal é escolher o que não tem. Exatamente. O ideal é você escolher todo o tempero industrializado que você venha a utilizar, às vezes mais processado e tudo. Se ele puder ser sem sal, é melhor que você controla com mais tranquilidade. Agora, eu quero aproveitar e mostrar aqui esse cubinho. Isso. Que isso aqui é muito interessante. Muita gente utiliza isso na cozinha. Esse é um caldo de carne. Muita gente usa isso na cozinha todos os dias. E ainda coloca mais sal. E ainda acrescenta o sal. Lá em casa, nunca teve isso. Uma coisa, minha mãe sempre foi muito disciplinada nessa questão. O importante... Não ter isso já começa... É, esse é o primeiro passo. Porque se você tem... Você não recomendaria. Como ele é muito prático... Não. Na verdade, na faculdade de gastronomia, a primeira aula dos alunos é aprender caldos, fundos, molhos... Para não usar isso. Para não usar isso. Então, às vezes, aquela para da cebola, aquela para da cenoura, tal... Guarda tudo num saquinho, congela e depois você faz o caldo desses legumes. Às vezes, um pedacinho de frango, de filé de frango que sobrou, uma carne... Você pode utilizar para fugir desses temperos prontos. Porque eles são muito práticos. Só que muito poucas pessoas têm noção da quantidade de sódio que eles apresentam. Então, na própria embalagem, está escrito que meio cubo tem 966 miligramas. Só que você não usa meio cubo nunca. Você coloca o cubo todo. E tem gente que põe mais de um? Põe mais de um e ainda coloca mais sal. Então, você perde totalmente a noção da quantidade. Tá. Então, isso é legal. Para começar, então... Molhos prontos de salada. Eu trouxe esse aqui também. É porque a gente acha que está abafando nossa salada. É, porque você fala assim... E põe molho. Só que, olha, um sachezinho tem 190, se vocês conseguirem ver aqui... É muito pequenininho, né? 190 miligramas em um sachê. Então, já é mais do que 140 miligramas. Aí, você coloca o molhinho e coloca mais o salzinho. E aí? Aí, tem o sal do arroz, tem o sal do feijão, tem o sal de tudo. É que esses molhinhos são gostosos. Dá para a gente achar os que têm menos sal? Tem. Existem algumas linhas de molhinhos prontos light. Então, você pode utilizar. Mas o ideal é fazer em casa. Você pode bater com iogurte, mesmo com mostarda. Não vai ter a durabilidade que tem o outro molhinho. Esse aí você vai fazer e consumir na hora. Isso. Você vai consumir na hora, mas assim, ele vai ter muito mais atrativo em relação à saúde. Aí, a gente acha também que está fazendo o maior sucesso porque não está mais consumindo refrigerante. E aí, você vai para o suquinho, que é light. Você olha para ele e acha que ele é inocente, mas ele tem sal. Eu trouxe esse justamente porque isso é um mito da alimentação. Não sei se dá para ver direitinho aqui. Se vocês olharem, nesse suco em especial, a quantidade de sódio é zero. Então, existe uma estratégia de redução de sódio que tem sido levada bem a sério por essas empresas. Então, às vezes, a pessoa não consome o suco em pó. Então, esse pode? Esse pode. Ai, que maravilha. Claro que eu não estou fazendo nenhuma apologia a suco industrializado. A gente sabe que não é o ideal, que o ideal é o suco natural. Mas isso não pode ser uma desculpa. Por exemplo, tem muita gente que é diabética, que não compra o suco diet ou light porque tem muito sódio. O outro não tem. Tem a mesma coisa. Entendi. Então, esse aqui, por exemplo, se a questão é do sódio... Para quem é hipertensa, é uma coisa de emergência, que você não vai fazer isso sempre, sódio não tem. Existe uma preocupação em retirar o sódio. Tem uma série de aditivos, outras coisas. Para a questão do sódio, esse aqui está ótimo. Poderia, né? Agora, temos outras questões. Você falou do suco natural. A gente já teve a oportunidade de falar aqui também. Quando a questão é diabetes, por exemplo, a pessoa não poderia consumir. Ela teria que controlar muito a quantidade, não é a vontade, né? Então, claro que não é o ideal. Esse aqui também não deveria ser a vontade. Também não deveria. O ideal é você tomar uma limonada. Tem muitos aditivos, tá? Como é que está? A limonada tudo bem? É ótimo. Porque ela tem antioxidantes. E lembrar lá para o diabético também não? Também. Tranquilamente, você consegue usar um bom adoçante. Isso também é um outro mito. As pessoas não usam adoçante porque ele tem sódio. A maior parte dos adoçantes não tem sódio. Por exemplo, a sucralose, se você for olhar, tem uma quantidade de sódio bem pequena. Então, dá. Se tivesse que escolher um adoçante melhor, ele seria? A sucralose, na minha opinião. Eu acho que isso é uma coisa muito, assim, controversa na nutrição. Tem nutricionistas que preferem a base de estévia. Mas eu gosto da sucralose. Ela é extraída da cana de açúcar. Então, é um produto que pode ser usado assim. É acessível também? Ele é mais cara do que aquele que é mais comum? É um pouquinho mais caro. Mas também dá para comprar e durar muito. Tem muita coisa. Agora, esses congeladinhos aqui, que quebram o maior galho na hora da pressa... Só que é um crime, né? Tem muito sódio. Você vê que, ainda assim, hoje, gente, como eu falei para vocês, a gente teve a redução, né? A estratégia de redução do sódio. Seis unidades e meia, que é a porção indicada pela embalagem, você tem 447 miligramas. Para criança, principalmente, é muita coisa. É muita coisa, né? Então, precisa tomar cuidado. Ah, mas eu faço assado, eu faço no forno. Aí você pega e coloca, por exemplo, um molho barbecue, alguma coisa, que tem mais sódio ainda. Coloca shoyu, tem mais sódio ainda. Então, fica muito complicado isso, tá? Os restaurantes também têm tirado, você falou desse sal. Muitos nem oferecem mais no saquinho com o talher, né? Isso, você espera você pedir, muitas vezes, né? Principalmente o restaurante que a pessoa come todos os dias, um restaurante por quilo, a gente percebe uma preocupação dos proprietários tudo com isso, porque hoje existe essa tendência de buscar uma alimentação mais saudável e não simplesmente só gostosa. Até mesmo para ter a alimentação mais saudável, que todo mundo deve ter, trocar o arroz branco pelo integral. Ah, antigamente eu ia num restaurante, você tinha que pedir, num determinado ponto ali da linha do buffet, você tinha que pedir pelo arroz, ele não ficava ali exposto. Hoje ele fica exposto. Hoje ele fica lá. E a maioria dos restaurantes ela faz e também tem uma preocupação de, por exemplo, no produto integral, colocar menos sal. Geralmente as pessoas percebem isso. Ah, mas o arroz integral aqui é menos salgado. Mas é a ideia mesmo, é a proposta, tá? Então eu acho que isso é uma vantagem bem interessante. Eu trouxe também esse queijinho parmesão ralado, porque na lista de sódio ele é um dos campeões, né? Se você for olhar... Mas é porque ele é industrializado ou é o queijo ralado mesmo? Na verdade, assim, esse aqui que é embaladinho é o que tem mais. O parmesão, ele é um queijo que naturalmente é mais salgado, até por uma questão de conservação. Mas esse aqui ele tem muito mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, uma colher de sopa tem 220. É muita coisa. Tá, então assim... Imagina que você tá comendo aquela macarronada e você vai... Exatamente, a carne já tem sal, o molho já tem sal, o macarrão já tem sal, né? Você já tem aí uma quantidade maior. Agora, doutora, é mito ou verdade que quem consome muito sal transpira o sal? Ah, não é verdade, né? Assim, pessoas que são corredores, que são praticantes aí de maratona, muitas vezes o sódio ele é perdido mesmo, como um eletrólito na transpiração. Mas não significa que essa pessoa coma mais sódio, tá? É um processo natural envolvendo atividade física. Por isso que é muito interessante a gente buscar um reidratante adequado ao nosso perfil. Então, por exemplo, muitas vezes você tem uma pessoa que faz academia e tudo e ela acha que ela fez meia hora de esteira, ela já vai lá e toma aqueles produtos, né? Reidratantes aí de mercado, de farmácia. Não é legal fazer isso em hipótese nenhuma. A quantidade de sódio que esses produtos têm é absurda. Então, a gente sugere mesmo a aguinha de coco, que todo mundo sabe. Ela tem sódio, sim. Ela tem uma quantidade de 32 miligramas de sódio. Não dá pra ver muito direitinho, mas tem sim. Aqui, ó. Isso, 32 miligramas. É bem menos do que os 140 miligramas. E ter muito potássio, significa o quê? É legal. É bom? É legal, ele atua como reidratante também. Tá. E não é prejudicial. O potássio, ele é prejudicial só pra quem tem problema renal, né? A insuficiência renal crônica, o potássio é super controlado. Então, tem que tomar cuidado, inclusive, com o sal light. Mas entre um reidratante industrializado e um reidratante com água de coco, ainda mais agora essa época de feriados e tudo, tá muito calor. É uma opção mais natural, com baixo teor de sódio. Se tiver o coco, tá na praia, tem o coco. Melhor ainda. Melhor ainda. Por favor, né? Tome uma água de coco por nós também. Com certeza. Agora, se não puder, de caixinha. De caixinha. Assim, o processamento, ele não é tão horrível. Agora, quem não faz atividade física, pode tomar esses repositores aí? De jeito nenhum. Não poderia. Não. Tem muita gente que toma esses reidratantes como suco. Porque é gostoso, né? É gostoso, ele refresca. Mas tá escrito na embalagem, bebida para atletas. Isso, é atleta. Não é assim, às vezes o praticante de atividade física de final de semana, isso não é atleta. Então, isso faz com que a pressão da pessoa também suba por um motivo que ela não tá nem levando em consideração. Vamos voltar lá, sentar um pouquinho? Por quê? Tem muita gente, doutora, que precisa, num determinado momento da vida, cuidar da pressão, mas nunca tinha tido nenhum problema. Isso. Num determinado momento daquela entrevista, você falou sobre a obesidade. Só o fato da pessoa ter engordado faz com que a pressão arterial suba e aí, se ela emagrecer, ela consegue voltar à estaca zero? Nem sempre ela consegue ter os valores perfeitos, mas muita gente, até pessoas que fazem cirurgia bariátrica e tomavam remédio para hipertensão, depois que elas emagrecem, porque é uma perda de peso bem importante, elas se livram de todos os remédios. A gente costuma falar que, assim, uma pessoa que perde de 5 a 10% do peso inicial, ela já tem uma super melhora na pressão arterial. Então, geralmente, antes do médico entrar com medicação, claro, uma pessoa que está com 20 por 12, claro que o médico vai entrar. Mas uma pessoa que está com 14 por 9, por exemplo, o que seriam valores ideais de pressão? 12 por 8. Acima de 13 por 8,5, a gente já considera a pessoa como hipertensão. A pessoa nem sempre considera. Falar, minha pressão é 14, é ótima. Não é ótima. Então, a gente sabe que quando a pessoa está com, sei lá, qualquer valor de pressão que ela emagreça de 5 a 10% do peso inicial, então, por exemplo, uma pessoa de 90 quilos que perdeu 9 quilos, muito provavelmente ela vai ter uma super melhora da sua pressão arterial. Agora, nas nossas fases da vida, então, alguém que está prestando vestibular, olhei para o Laurentino, alguém que está numa situação difícil, alguém que está numa situação muito alegre, que é a gestação, por exemplo. Onde os hormônios aí estão a flor da pele, tudo no corpo da mulher muda. É legal tomar esse cuidado antes desse problema acontecer? Então, você já sabe que tem o estresse e hoje a gente sabe que o estresse ajuda a desenvolver vários problemas. É importante tomar esse cuidado? É, você falou da gestação. A gestação, a gente atende muito a paciente que ficou hipertensa depois da gestação. A paciente já tinha um excesso de peso e acabou tendo esses problemas. Não passa depois? Às vezes, sim. Às vezes, depois que ela tem o bebê, a pressão se normaliza. Mas o cuidado com os alimentos, quando a pessoa é hipertensa na gestação, ele tem que ser muito grande. Até porque, assim, não é qualquer medicamento que a mulher pode tomar para a pressão quando ela está grávida. Ela pode ter uma pré-eclâmpsia, um parto prematuro. Então, é super sério o controle da pressão. Então, precisa caprichar. Se for fazer um planejamento, que é o que eu sempre gosto de falar aqui, a mulher quer ficar grávida. O casal decidiu. A mulher se cuida, aproveita e cuida o marido também, porque aí a casa já muda a rotina. Se tiver que perder peso, emagreça antes da gestação. E mudar os hábitos alimentares, né? Depois que uma criança nasce, você vai ter que reorganizar todo o esquema de alimentação da sua casa. Porque muitas vezes o casal, ele se vira com qualquer coisa, ele come lanche, enfim. Quando a criança nasce, é complicado você mudar tudo de uma vez. Então, é importante você se preparar antes. E perder peso antes de engravidar é muito importante. Aqui, nem sempre as pessoas têm tempo e conseguem se organizar dessa forma. Mas seria o ideal, sem dúvida. Eu vou me preparar para dar um recadinho, a gente vai continuar falando sobre saúde também no meu recado. Mas enquanto eu chego até lá, falar sobre sal é muito falar sobre o paladar, né? Então, tem gente... Eu não sou parâmetro para sal, porque para mim pouco sal está ótimo. Então, se... Ah, não... Está sem sal. Às vezes alguém reclama, né? Não, para mim está ótimo. Eu não sou parâmetro para o sal. Eu não gosto de muito sal, eu gosto de muito pouco sal. Agora, quando faz isso com a criança, aí ela não aprende o que é o muito sal. Ela não vai gostar do muito sal, né? Sim. Então, a gente falou dessa ideia de pegar esse casal que quer ter filhos e já rearranjar essa vida, replanejar e mudar essa rotina, fazer essa reeducação alimentar antes da criança chegar. E hoje tem muita preocupação com o que você oferece a essa criança. A casa inteira tem que estar nesse esquema, porque senão um dia a criança abre a sua dispensa e ela pega o salgadinho de lá. Sem dúvida. Conta para a gente enquanto eu chego até o recado. Com certeza. É, eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar é que toda família tem responsabilidade. A gente que atende muita criança com excesso de peso, já com adolescentes, já com pressão alta, a gente sabe que a alimentação da família, ela é o espelho que a criança vai conseguir seguir. Então, não adianta você comprar, deixar guardado e não querer que a criança consuma, porque não tem jeito. Então, a criança vai treinando o seu paladar conforme ela vai sendo exposta ao alimento. Então, se você sempre serve coisa industrializada, embutidos, a criança vai ter um paladar mais apurado para o sódio, sem dúvida. Eu converso com a doutora Renata Gildice de Oliveira Lius, ela é nutricionista. Aprendemos tanto já no primeiro bloco, a gente continua aprendendo nesse bloco agora, né? Nesse nosso segundo bloco. Eu vou falar um pouquinho do idoso. Isso. O que acontece com o idoso? Por que o idoso precisa de um acompanhamento especial também na alimentação, doutora? Então, o que acontece? O idoso, quando eu falo idoso, não é uma pessoa de 60 anos, tá? É um grande idoso, uma pessoa de 70, 80 anos. Ele começa a ter uma redução da capacidade de sentir o sabor dos alimentos. Então, ele tem uma redução do número de papilas gustativas. Então, muitas vezes, o idoso, ele gosta de coisas bem simples. Ele gosta de coisa bem salgada ou bem doce. Ele não tem, muitas vezes, a percepção de grandes requintes gastronômicos e tudo. E é exatamente nessa fase que ele tem a pressão alta. Então, tem que tomar cuidado porque, muitas vezes, você precisa encontrar outras maneiras de preparar o alimento, até em relação à temperatura, textura, uso de ervas aromáticas, para tentar diminuir o sal. Porque, muitas vezes, ele não consegue ter essa redução por conta própria. Porque o que ele sente prazer é o açúcar e o sal. Então, aí fica complicado, a pressão sobe. E uma outra coisa que eu queria aproveitar pra falar é que, assim, muitas vezes, a pessoa, quando ela tá numa situação festiva, enfim, num final de semana, num feriado, e que ela vai ter algum, por exemplo, consumo de bebida alcoólica, muitas vezes, ela tira o remédio de pressão por conta própria. Ah, eu vou beber, então hoje eu não vou tomar o remédio porque isso não dá certo. Isso é a pior opção que essa pessoa pode fazer. Porque é aí que ela vai ter um infarto, vai passar mal. Porque na bebida alcoólica tem açúcar, tem sódio. Não, não é isso. A bebida alcoólica, muitas vezes, ela tem uma relação interessante porque ela tem uma... Ela promove o aumento da pressão acima de duas taças, por exemplo, de vinho. Então, fazer essa escolha de, ah, não, hoje tem festinha, não vou tomar o remédio. Não, você toma o remédio, toma menos bebida alcoólica, mas continua tomando o seu remédio normalmente. Tá. Isso é fundamental. Não pode parar. Tem muita gente que só toma o remédio da pressão quando come, sei lá, uma azeitona, sei lá. Tem gente que o médico falou pra tomar todos os dias e a pessoa toma só quando ela acha. Isso é muito prejudicial. Você falou da azeitona? Azeitona você põe na boca, tem muito sal. É, porque ela é conservada, tem muito sódio. É como um produtinho que a gente trouxe aí também, né? Assim, esses produtos enlatados, o conservante desses produtos é o sal. Então, não tem, ah, eu lavo bem azeitona, eu lavo bem o milho, a ervilha. Não adianta, você tem que buscar outras alternativas de conservação. Tá? Então, lógico, às vezes a pessoa não quer cozinhar o milho. Hoje, eu não sei se a gente tem, a gente estava até conversando antes do programa começar, a gente tem empresas trabalhando hoje pra manter esses produtos conservados de maneiras diferentes. Sem dúvida. Não sei se já tem a ervilha, o milho, mas a ideia é que tenha. Tem congelado, né? Eu acho que o congelamento, ele é um processo, a gente chama de minimamente processado. É um processo que garante minerais, vitaminas, não precisa acrescentar aditivos. É um processo que consegue conservar adequadamente. Então, existem empresas que fazem produtos a vácuo também, que é interessante. Então, eu acho que pro cliente, pra pessoa que tá comprando, não tem outra alternativa. Tem que olhar a quantidade de sódio. E às vezes, de uma marca pra outra, tem na internet um estudo feito pela Anvisa, que mostra que do mesmo tipo de produto, você tem marcas muito diferentes. Por exemplo, o macarrão instantâneo também que a gente trouxe, tem uma gama de valores, né? Você tem desde 1.200 miligramas de sódio, que já é um valor absurdo, até 2.000 e tanto de sódio. Então, sempre olhar. Dá pra escolher, sem dúvida. No doce, também tem sódio? Tem. Tem sódio. Uma coisa que é interessante, que às vezes eu falo até pros pacientes em palestra, tudo. Por exemplo, bolacha doce. Bolacha doce sem recheio. Então, às vezes você compra, a pessoa, sei lá, ela não é diabética, mas ela é hipertensa. Ela opta por aquela bolachinha doce de leite, de, sei lá, canela e tal. Quando você olha, às vezes você tem vontade de chorar, porque é muito alto o valor de sódio de uma bolacha doce. Por quê? Porque o sal é um conservante. E da bolacha salgada? Aquela bolachinha que se chama de água e sal? Então, tem água e sal, tem aquela que é água, o paciente hipertenso, quem tem hipertensão mesmo, poderia escolher essa opção, água, que geralmente ela é um formato redondo. Geralmente ela não tem sódio, é interessante. E o que a gente pede pra pessoa prestar muita atenção são aqueles biscoitinhos que vêm no pacotinho, com três unidades, com três plaquinhas, que tem uma quantidade excessiva de sódio. Que também a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então, o doce também a gente precisa ficar atento. Você falou do idoso que gosta muito sal ou muito açúcar, né? Então, prestar atenção. Agora, no preparo, você acha que então o idoso muito ativo, que ainda prepara a sua comida, naturalmente ele vai agregar mais sal nessa comida? O natural é isso, porque ele vai tendo um desgaste, uma diminuição do número de papilas. É muito comum que ele aumente, sim. E às vezes o uso de medicamentos, às vezes tem aquele idoso que toma um monte de remédios, isso também atrapalha a percepção do sabor. Então, a orientação é realmente incluir bastante cebola, salsinha, temperos desidratados, para poder reduzir ao mínimo a quantidade de sal. Ou também existe aquela opção de hospital. Não sei se você sabe como isso funciona. Em alguns hospitais que são mais tradicionais, a comida é preparada totalmente sem sal, no arroz, no feijão, na carne, na salada, e vem um saquinho com um grama de sal para você colocar em cima da refeição toda. Isso pode parecer uma coisa difícil de aderir, mas isso funciona, porque aí você tem um controle bem interessante da quantidade. Às vezes, para aquele idoso que mora sozinho, que tem um cuidador, que prepara a comida, muitas vezes é uma opção você preparar tudo sem sal, usar bastante erva desidratada, bastante temperos naturais, e disponibilizar um saquinho de um grama de sal para ele colocar na comida toda. Outra alternativa, você colocar o sal apenas no alimento que você acha mais imprescindível. Por exemplo, lá eu não consigo comer o feijão sem sal. Então, no feijão, eu coloco o sal. No arroz, não, por exemplo, e na carne também não. Então, também é uma alternativa. Porque essas alternativas que são mais restritivas, muitas vezes elas dão um resultado muito legal. Eu tenho uma paciente, que é uma paciente jovem, ela tem em torno de 30 e poucos anos, um pouco acima do peso, e ela tem um histórico familiar, assim, bem importante de doença cardiovascular grave e tal. Ela removeu o sal da dieta dela. Hoje ela come sem sal. Ela come sem sal. Ela só come o sal de alimentos, assim, que já vem industrializados, porque o próprio alimento in natura, ele tem sal. É o que a gente precisa de sal, porque o sal tem iodo, né? Então, não dá para ficar sem nada. Legal. Então, a gente precisa de um pouquinho de sal. Precisa. Mas não necessariamente do sal de cozinha. Às vezes você tem lá o biscoito que você está comendo, já tem sal iodado. E ela teve um resultado muito interessante. Foi difícil, mas ela não se arrepende. Ela foi uma orientação, nem foi orientação minha, foi do cardiologista. E ela teve um resultado muito legal. A gente sempre acaba dando uma escapada em algum momento. Sim. Então, não vai fazer nada de sal. Não vai. É impossível. A pessoa fala, ah, eu não como sal nenhum. Não dá. É impossível. Tá. Agora, esse cuidado, provavelmente com essa paciente, o histórico deve ser tão forte, tão importante. É, foi uma super motivação. Que realmente isso dá um ânimo, um gasto. Você não quer que aquilo aconteça com você. Com certeza. Com as pessoas que moram na sua casa. Exatamente. Você faz isso. Agora, difícil com quem acha, ah, não, mas, ah, hipertensão, isso é bobagem. Ah, não, mas isso está muito longe. Ah, eu tenho 20 anos. Não vai acontecer. Mas chega, né? Você falou do obeso. Agora, quem não está acima do peso, faz atividade física. Eu vou dar um cenário aqui, que a pessoa fica chateada quando tem, quando a gente tem alguma culpa, né? Então, ah, você está acima do peso, você não faz atividade física, você tem por onde correr ali para tentar diminuir a pressão arterial, né? Mas a pessoa que não está acima do peso, faz atividade física, tem hipertensão. E aí? É porque tem fatores genéticos também, né? Às vezes a pessoa tem familiares com hipertensão e tudo mais. Então, são coisas que a pessoa, infelizmente, é a mesma coisa de uma pessoa diabética, tipo um, não tem muito o que pensar, né? Precisa realmente encontrar uma estratégia onde aconteça a redução do sódio de uma forma natural, sem muito sofrimento. Não tem muito o que fazer, precisa dar uma caprichada e procurar um profissional para te orientar. A gente voltou aqui para o cantinho porque ainda faltam itens para a gente mostrar aqui que estão muito presentes no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não faz ideia aqui. Pode escolher o que tem menos sódio, né? Pode optar, de repente, vou falar da pipoca? Sim. Essa pipoca, que ela é de micro-ondas e aí é conservada num esquema todo especial aí, ela pode ser substituída, ela tem muito sódio, pode ser substituída pelo grãozinho do milho para fazer normal em casa? Sem dúvida, inclusive no micro-ondas, né? Porque... Dá para fazer a pipoca no micro-ondas sem ser assim, né? Tem duas maneiras bem simples, você pode pegar um saquinho de pão de padaria, colocar uma xícara de café com milho, fechar bem com a mão, colocar para estourar três minutos sem uma gota de óleo, sem sal, sem nada. E no refratário também, aquele refratário de vidro mais altinho, coloca também a mesma quantidade de milho, coloca o filme plástico, fura... Faz os furinhos? Faz os furinhos e põe para estourar. E aí você coloca o sal que você quiser, enfim, né? Uma quantidade bem menor, porque essas pipocas industrializadas têm uma quantidade super alta. Essa aqui, por exemplo, o interessante, olha só, ela tem, olha, uma xícara de chá de pipoca tem 190 miligramas. Só que vamos combinar que você não come muitas vezes só uma xícara de chá de pipoca, você vai comer o pacote todo. Ah, sim. Não é? A porção, por isso que eu falei da porção. É, outro dia eu estava lendo um rótulo, era um pão de forma, ele era integral, tinha grãos, era super bacana, mas o que ele dava ali de porção era meia fatia. Exatamente. Então, isso que você está falando é uma coisa muito interessante. Nem sempre o paciente, ele olha, por exemplo, essa latinha aqui de milho. Tá. Tá? A porção aqui, ela tem, olha, se você olhar, ela tem 220 gramas a lata toda, tá? A porção, 130 gramas. Então, não é a lata toda que é a porção que está aqui. Então, você tem, olha, 504 miligramas de sódio, que é um valor exorbitante. Se você cozinhar um milho verde na sua casa, vai dar 30, 40, é muito menos. Então, ah, não, mas é, eu coloco na salada, ervilha, milho, e aí você coloca mais sal e mais um molho pronto. Primeiro que tem muita caloria. Se é para fazer dieta, o milho, a ervilha já não servem muito. Tem, imagina. 154 calorias na porção, que já é um valor correspondente ao arroz, feijão e tudo mais, e a pessoa acha que isso aqui é uma salada. Não é. Agora, esse aí, então a gente já vê, é melhor fazer em casa, ou então reduzir bastante, escolher o que tem menos. Ou o congelado, que é interessante. O congelado, você falou do congelado, eu também vou procurar agora. Porque tem, é um valor interessante. Agora, esse macarrãozinho aqui. Ah, esse é o grande representante, né? Que eu vejo muitas crianças consumindo, né? E olha, não é desculpa de falta de tempo, não, porque tem muitas coisas que a gente consegue fazer muito rápido. E a criança gosta, né? Eu acho que é importante a gente saber que, assim, depois que a criança experimentou, ela te pede isso. Olha o que é uma delícia. Esse pozinho aqui, ó, que é gostoso. É isso que dá o temperinho no macarrãozinho instantâneo, que fica pronto rapidinho, né? É uma maravilha. É, ele fica pronto rapidinho porque ele é pré-frito, né? Isso é independente do sódio, ele também tem. Esse macarrão, ele foi desenvolvido na época de Segunda Guerra Mundial, tudo até... Então ele é pré-frito. Exatamente. Por isso que ele fica pronto em três minutinhos. Tem um porquê. Então olha a quantidade. Quer dizer, se você pegar, por exemplo, num supermercado, você vai ter esse valor que eu coloquei, foi o valor máximo mesmo. Isso é uma porção. Isso. Já com temperinho. Já com temperinho. Mas o macarrão também tem, tá? Se você... Ah, mas eu só uso macarrão. Ele tem. Não é tanto, mas ele tem. Eu ia perguntar exatamente isso. Isso. Então de repente a pessoa precisa do macarrãozinho que fica pronto rápido, mas ela tem um molho ali de tomate que ela fez. Melhora. Melhora. Mas não é ideal. Não é ideal. Até mesmo o macarrão integral poderia trazer mais benefícios. Sem dúvida. Não significa que tem menos... Deve ter menos do que esse, lógico. Mas o integral não significa menos sódio também. É que o macarrão, ele não é uma grande fonte de sódio, tá? Assim, o macarrão in natura, aquele que a gente consegue utilizar, não é uma super fonte de sódio. Então ele pode ser usado... É muito melhor você utilizar o macarrão integral com o seu molho do que utilizar esse aqui. E uma coisa interessante é que se você for no supermercado, você vai ter marcas que vão ter 1.200, 1.300, que é um valor exorbitante, mas é menos do que 1.900. Tá. Você falou que até tem mais do que... Chega a ter mais. Eu cheguei a ver um produto com 2.080 de sódio aqui. Você deve se divertir muito no supermercado, né? Ah, é que assim, não tem como. A gente vai no supermercado a trabalho, né? É que desde 2014, a gente tá vivendo um período onde a gente tem uma estratégia de redução de sódio. Então essa estratégia, ela possibilitou a redução de 15% do sódio em alimentos voltados pro público infantil. A gente tem presunto hoje, peito de peru, tudo comendo sódio. É, eles estão tentando reduzir porque realmente isso não foi uma coisa que eles quiseram. Foi uma obrigatoriedade do Ministério da Saúde pra poder conter o avanço da hipertensão e do consumo de sódio. Então a gente vem caminhando num sentido de reduzir isso. Tá melhor, mas é lógico que não é o ideal ainda. Tá. Agora, muita coisa depende da gente. Você falou de repente, ah, tá corrido, você vai comer uma daquela bolachinha? Isso. Uma embalagenzinha dessa bolachinha aqui, que é maravilhosa, mas olha quanto tem de... R$ 1,99. E aí a pessoa que come essa bolachinha, ela não toma o refrigerante zero porque tem muito sódio. O refrigerante zero, ele tem por copo em torno de 38 de sódio. É muito distante de R$ 1,99. O que eu tenho percebido, até a tendência aí dos nutricionistas, é muito uma questão de escolher o que você vai fazer. Então de repente, toma o seu refrigerante zero, se é isso que te faz mais falta, mas não coma a bolachinha que tem mais sódio. Se o sódio é um problema. Eu acho assim, você tem que ver a sua prioridade. Se a sua prioridade é a questão de controlar o peso e diminuir sódio, de repente compensa você ter 38 miligramas num refrigerante zero e não comer a bolachinha e não tomar o refrigerante normal, que pode ter 10 de sódio, mas vai ter quantas calorias por copo? 120. E que te ajuda o refrigerante zero, de repente te ajuda a não consumir o doce. Exatamente. E fora outra coisa, quando você consegue perder peso, a sua pressão abaixa. Então hoje a gente não trata a nutrição de uma forma assim segmentada. Isso é pra diabetes, isso é pra colesterol, isso é pra hipertensão. Então a gente tenta unir o máximo possível pra pessoa perder peso e conseguir diminuir o seu fator de risco. Daqui falta a gente falar o quê? Do pãozinho, né? Isso. Eu até trouxe uma opção, a versão normal e a versão integral, porque eu até indico essa versão integral aqui. Ela tem um pouquinho de fibra interessante, tudo. só que ambas tem 188 miligramas por porção, que seriam duas unidades e meia aí do produto. Tá. Então, na verdade, a gente pode consumir o bisnaguinho aí com moderação. É que é alto, né? E mais é alto. Sim, eu queria que ficasse claro isso. Muitas vezes a gente manda bisnaguinha pra criança com uma ideia de que, ah, tranquilo, tal. Não, tem... É 188 aí de sódio em duas unidades e meia. Então, tem que entrar na conta. Eu acho que isso tem que ficar claro. Tudo tem que entrar na conta. Vale a pena o sabor pela quantidade de sódio? O que mais você vai tirar do teu dia aí? Isso. De repente você pode fazer essa troca. Porque você vai colocar um embutido, você vai colocar uma fatia de presunto, uma fatia de queijo, você vai colocar requeijão. Outra coisa que eu não trouxe aqui, mas é legal de lembrar, a margarina. A margarina, ela é um dos principais alimentos que tem sódio. Então, se você puder comprar a margarina ou manteiga sem sal, é melhor, tá? Vamos sentar? Você falou, então, da margarina sem sal. Lembrei do requeijão, que hoje a gente tem muita versão light também do requeijão. E a gente tem tantas marcas, que ontem eu fui ao mercado e eu estava lendo os rótulos para ver o que valia mais a pena. De repente, uma marca que eu não conheço estava lá no mercado. Se vale a pena comprar pela marca que eu não conheço. Isso também é importante. É muito importante. Esses valores precisam ser confiáveis. Se você... Vai respondendo enquanto eu chego no recadinho. Se você tem a preocupação de ler o rótulo dos alimentos, você sempre vai ter uma ideia do que você pode evitar, do que você pode colocar, do que você pode acrescentar. Então, a gente sabe que os rótulos são muito pequenos. Muitas vezes eu falo para o paciente até levar uma lupa no supermercado. Muitas vezes o rótulo não vem num formato muito simples de ler. Às vezes a letra, sei lá, é preta e o fundo é roxo. Mas até você pode consultar na internet, ligar no serviço ao consumidor, que com certeza você vai ter essas informações. Importante a gente lembrar, doutora, que as nossas escolhas são muito importantes. Você estava falando que às vezes a pessoa precisa levar a lupa. Parece engraçado, mas é que é mesmo. Mas, enquanto aqueles produtos de iogurte, enfim, da área dos mais gelados, lá na geladeira, alguns o papel molha, come um pouquinho da informação. Às vezes a impressão não é tão boa, né? Então, não imprimiu direitinho ali na embalagem. Esse cuidado é importante. As empresas hoje, você falou para ligar no serviço, lá o consumidor. As empresas estão preparadas para dar esse tipo de informação? Você está no mercado, você consegue ligar se for o horário que a empresa atende? Você recomenda isso para os seus pacientes? Sem dúvida. Eu acho que, assim, é até realmente como você falou. É engraçado, às vezes, você pensar numa pessoa que está num supermercado, olhando valores e tudo. Mas, assim, não existe outra maneira de você aprender. Então, o serviço ao consumidor, eu posso falar, porque eu já liguei várias vezes, eles têm muito interesse de esclarecer o cliente. É que, muitas vezes, nas embalagens, assim, se puder ficar de uma forma que dificulte a visualização, muitas vezes é melhor. É porque eu acho que, antes de tudo, é informação mesmo, né? Eu quis trazer esses valores de 140. Por exemplo, uma coisa que eu não lembro se eu já falei aqui é sobre a porcentagem do valor diário dos produtos. Então, do lado dos rótulos, na última coluna, tem uma porcentagem. Então, em relação ao sódio, a gente deveria consumir produtos que tenham, por porção, até 5% da necessidade diária, que é 2.400 miligramas de sódio. Então, às vezes, a pessoa vê lá aquela porcentagem VD, ela não faz a menor ideia do que aquilo. Então, isso é uma coisa que, quando a gente fala, explica para o paciente, traz bastante esclarecimento. Esse do sódio não tem nada a ver com as calorias, porque o restante vem a porcentagem de acordo com as calorias do dia, né? É, na verdade, funciona assim. Cada nutriente, ele tem o seu valor diário limite. Então, por exemplo, para a dieta do brasileiro, a caloria é 2.000 calorias o limite, 100%. E olha que diminuiu, porque as... É 2.500, tá? De sódio, o limite é 2.400, por exemplo. Então, o produtinho que tem até 140 miligramas, ele não vai passar de 5% do sódio diário. Agora, pega, por exemplo, algumas marcas de macarrão instantâneo, que elas chegam a oferecer 80% do sódio do dia inteiro naquele produto. É um valor muito alto. Então, a porcentagem VD, ela também é uma maneira de nortear essa ideia que a gente pode fazer de quantidade. Líquido, então, a água que eu tomo todos os dias, me ajuda a eliminar um sódio que eu consumi em excesso? Uma alimentação errada que eu fiz, ajuda a consumir mais água? Então, eu acho que assim, muitas vezes a gente acha que a água, ela faz um super resultado. Você precisa tomar 2 litros de líquidos por dia para você poder ter um funcionamento adequado dos líquidos corporais, né? Desses eletrólitos e tudo mais. Mas depois que você já comeu um alimento super salgado, não resolve muito você tomar um monte de água. Às vezes é melhor você medir a sua pressão, ter o aparelho de pressão em casa, principalmente a pessoa que toma remédio, ela precisa ter o aparelho, e de repente entrar em contato com o seu médico, enfim, para ver se você precisaria fazer um ajuste de dose, né? Porque tem muita gente que acha que tratar hipertensão é tomar água. Tomar água é muito importante, mas não é isso que vai te livrar do excesso, por exemplo, da pizza de calabresa que você comeu, de 4 queijos. Eu acho que essa questão da pizza, do lanche, também precisa prestar muita atenção. Às vezes, se você come, por exemplo, uma pizza que tenha, sei lá, frango desfiado e brócolis, é muito mais natural do que você comer uma pizza de 4 queijos, a outra de portuguesa e a outra de calabresa. Eu acho que o de queijo é melhor. Muita gente acha, mas não, o queijo tem uma quantidade de sódio muito grande. Dá para escolher entre os queijos o que tem menos sódio? O melhor, assim, são os queijos mais frescos, né? Então, o cottage, o queijo Minas Frescal, mas ainda assim tem bastante. Agora, os queijos mais maturados, mais curados, eles têm realmente uma quantidade muito maior. Então, para o controle da hipertensão, a gente precisa ficar de olho também nos queijos. Sem dúvida nenhuma. Os queijos, eles fazem parte do top da lista de alimentos salgados. Para encerrar o programa, tem um alimento que é muito famoso, é o bacalhau, né? Então, o pessoal consome, tem que dessalgar o bacalhau. Para quem faz o controle, tem que tirar todo o sal do bacalhau e depois você reconstrói esse alimento? O ideal é isso. É um tipo de alimento que, se a pessoa puder evitar, é melhor, porque você não tem muito depois como dosar isso, né? Às vezes você erra a mão, enfim, não teve tempo suficiente, mas com certeza, às vezes é melhor você tirar todo o sal que você conseguir e depois você faz um ajuste. Mas ainda assim vai ser difícil você conseguir ter uma quantidade de sódio porque é um produto que o processo dele é a salga mesmo. Atum enlatado. Então, se você puder buscar o atum light, que é embalado com água, mas sempre vai ter sódio. Raramente você vai ter um produto que é isento de sódio, né? Aí você vai receber alguém na tua casa, você quer algo que você possa consumir, você está fazendo esse controle aí do sódio na sua vida e você quer oferecer para as pessoas algo que seja saudável, que não seja prejudicial. Você tem, no mercado a gente tem tudo quanto é opção. Aquelas bisnaguinhas de patê que deve ser riquíssimo em sódio, né? Sim. O ideal é fazer em casa. É melhor fazer em casa. Sempre, sempre você fazer em casa. Eu estava até olhando ontem, a maionese, por exemplo, é um dos alimentos que a quantidade de sódio a gente nem lembra que tem, né? Porque não dá uma ideia de ser tão salgadinho, mas tem. Reduziu ultimamente? Reduziu, eles estão reduzindo. Tem a versão light, que geralmente tem um pouquinho menos, mas a redução máxima é 15%. Não é nenhum tipo de milagre. Então, se você puder buscar ingredientes in natura, é melhor do que qualquer ingrediente processado. Então, por exemplo, como eu falei, você vai pedir a pizza, se você puder pedir, por exemplo, de frango desfiado, que é o frango mesmo cozido lá na pizzaria, é melhor do que você utilizar, por exemplo, a calabresa. Perfeito. Vou encerrar deixando os contatos da doutora aqui. Hoje é a emenda de feriado, ela deixa um telefone, deixa e-mail também. Para o telefone, anota que você vai ligar amanhã. Liga lá na Fisioluc, 0 operadora 11, 2193-3583. 2193-3583, 0 operadora 11. No Facebook, é facílimo de encontrar, é só escrever Renata Gildice Nutricionista, Renata Gildice Nutricionista, e o e-mail. Já recebeu bastante e-mail do pessoal daqui? Então, escrevam que ela responde. giolive, arroba uol.com.br, giolive, arroba uol.com.br. Vou repetir o telefone para você. 0 operadora 11, 2193-3583, 2193-3583. Se perdeu algum contato, não conseguiu anotar, não tem problema. Escreve lá na página do Facebook do Consultor Doutor, que eu passo tudo para você com o maior prazer. Doutora, eu adoro te receber aqui. Ah, você tá tão rápido! Eu sempre aprendo muito nessa época, então, que a gente ainda está começando aí o ano. Alguns exageros aconteceram, às vezes, nesse comecinho. Mas é sempre tempo de recomeçar. Sempre dá tempo, né? Sem dúvida. E é muito legal, porque você deu a página do Facebook. A gente tem postado constantemente os conteúdos. Muita gente que acompanha o programa. Então, agradecer o carinho de todo mundo. E o convite sempre, espero poder estar aqui de novo. Porque eu amo estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Muito obrigada pela ajuda, pelos ensinamentos. Como é bom, tem gente que compartilha o conhecimento. Lá no Facebook também, Renata Gildice Nutricionista, corre lá, curta a página. Você vai ter muita informação aí todos os dias. É legal que a gente sempre lembra. Obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Obrigada. Até mais. Já, já está de volta aqui. Obrigada a você que nos assistiu até agora. Fiquem com Deus. Excelente fim de tarde. E a gente se vê amanhã. Tchau. 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 Tchau, tchau.